Na sociedade, nos movimentos sociais, não existe essa divisão e não existe espaço para esse tanto de divergência que aparentemente existe entre os dirigentes dos partidos políticos. Por quê? Porque nós temos 15 milhões de desempregados, a Amazônia está pegando... 12 milhões. Quase 14, entre 14 e 15, né? Entre desempregados e desocupados chegam a mais. Sim. Isso que a gente não está contando, os que não se consideram desempregados... É que não procuram mais emprego. E que não procuram mais empregos. Nós temos a Amazônia pegando fogo, nós temos as crianças, nós temos 65 mil mortos. Então, as pessoas na vida real, no movimento social, na luta política, elas já estão unidas. Não existe espaço para esse bate-boca de página de jornal, entende? Então, eu acho que é hora de quem está à frente, de quem ocupa os espaços centrais, também se colocar nessa posição, na posição de baixar a guarda e construir a unidade política. Nós temos uma batalha dificílima no ano que vem, que são as eleições municipais. As pessoas vivem nessas cidades, as pessoas enfrentam as suas dificuldades nessas cidades, né? Então, a minha cidade, por exemplo, Porto Alegre, fecharam os postos de saúde antes de ontem. As pessoas estão enfrentando ali essas dificuldades, né? O Rio de Janeiro, é ali que os helicópteros estão atirando. Como que a gente vai resolver, como que a gente vai mostrar que existe esperança ali? Como que a gente vai construir alternativas unitárias ali? Eu acho que o nosso desafio dos partidos políticos, se nós quisermos estar à altura dos desafios do nosso tempo, né? A gente pode não ter condições de estar à altura dos desafios do nosso tempo, né, Mari? O desafio, para mim, é esse. Os helicópteros estão atirando lá de cima. É construir a unidade de ação política para agora e para as eleições do ano que vem. Nem vou falar de 2022. 2022, para mim, falta uma eternidade para nós chegarmos lá.